Olá amigos e amigas do Piononenses, hoje é um dia muito especial para o nosso município. O Pionono completa neste dia, 8 de agosto, 129 anos de emancipação política. Cheio de cultura, arte, regionalidade, de potenciais, costume de um povo acolhedor, batalhador e que vem lutando sempre por dias melhores. E neste aniversário de Pionono, quero desejar a todos os Piononenses muita paz, saúde, felicidade e sabedoria para continuarmos seguindo firmes nesta caminhada em busca de melhorias para o nosso município e para todos. Parabéns Pionono, parabéns Piononenses.